Oi pessoal, na aula de hoje quero trabalhar com vocês como que a gente faz medidas de condutividade de soluções com o condutivímetro, certo? Então vocês podem observar essa figura aqui, aqui é um condutivímetro, ele tem o dispositivo onde está a eletrônica dele e aqui nessa parte que parece uma caneta tem uma tampinha e dentro uma célula de condutância, que são basicamente, que nem essas que vocês estão vendo aqui, você vai mergulhar a ponta da célula numa solução, por exemplo, um becker, você mergulharia ela ali e teria duas plaquinhas, como já discutimos em uma aula anterior, duas plaquinhas de metal, geralmente são plaquinhas de platina, certo? Com uma grande área superficial, uma platina com a superfície porosa e elas estão a uma certa distância uma da outra, que a gente chamou de L e existe uma área também, a área superficial de cada uma dessas placas. Então, em função das características geométricas da célula de condutância, você vai ter as suas medidas dentro da solução. Aí, como a gente já falou anteriormente, você tem aquele parâmetro chamado constante de célula, que é a razão L sobre A, que ele é muito importante, por quê? Porque ele permite relacionar, estabelecer a relação entre condutividade, capa, que é uma propriedade da sua solução, e a condutância, C, que é algo da porção, é uma característica daquela porção de solução que está no espaço entre as placas, certo? Então, vai fazer diferença se as placas estão longe ou mais perto? Sim. Se a área delas é grande ou pequena, isso faz diferença? Sim, isso faz diferença. Então, a condutância C, como a gente já viu antes, multiplicada por L sobre A, é que vai entregar para ti o valor da condutividade, que é o parâmetro que geralmente a gente está interessado, a gente vai caracterizar o nosso material. E aí, gente, você tem células de diversos modelos com valores bem baixinhos de constante de célula, por exemplo, 0,01 cm⁻¹, até outros valores com constantes de células maiores. Cada uma dessas vai ser adequada para uma aplicação diferente. Por exemplo, essa primeira aqui, 0,01 cm⁻¹, o que ela representa? É um valor bem baixinho, certo? Então, quer dizer que é um L pequeno e uma área grande, correto? Então, você pode imaginar que as placas são grandes e elas são posicionadas bem pertinho uma da outra. Seria talvez uma situação assim, certo? Bem pertinho e bem grande. E isso facilita o quê? Facilita a medida nas soluções de menor condutividade, certo? Então, isso aqui é bom para soluções menos condutoras. Então, justamente, esse valor de 0,01 cm⁻¹ é o que você usa, por exemplo, para medir a condutividade de água ultrapura. Ou se você quer monitorar a água de ionizada, né? São soluções com muito poucos íons, então elas são bem pouco condutoras. Então, seria necessário uma célula desse tipo. Já para uso geral, normalmente é essa aqui de 1 cm⁻¹, certo? Então, esse aqui é um uso mais geral. Ela trabalha com... É adequada para pegar soluções diluídas, até algumas um pouco mais concentradas, certo? Então, a maioria dos aparelhos, dos condutivímetros, eles são utilizados com células de 1 cm⁻¹¹. E, então, assim, o que você poderia analisar? Por exemplo, água potável. Então, muitos efluentes são nessa faixa aqui. Você trabalha com algo da ordem de 150, normalmente, né? Você vai estar trabalhando aqui de 150 a 800 microsiemens por centímetro, tá bom? Com essa célula, é mais ou menos nessa... Você está trabalhando com esse tipo de coisa. E você tem ainda, né, valores maiores, certo? Você tem, por exemplo, 10 cm⁻¹⁹, isso aqui é para soluções mais concentradas em íons, tá? Por exemplo, água do mar. Então, você quer ver a salinidade da água do mar? Você vai medir, possivelmente, com uma célula desse tipo aqui. Ela, tranquilamente, né, vai pegar, então, soluções maiores. Mas a água do mar, para você ter uma ideia, ela tem da ordem de 53 milissiemens por centímetro, certo? Então, é bem maior, né, do que aquelas 150 a 800 microsiemens por centímetro que a gente falava antes. E não é só essas, obviamente, não existe só esses valores aí de constante de célula. Você tem aplicações especiais em que precisa de valores ainda maiores ou menores. Mas, enfim... Na prática, gente, né, tem uma questão também que tem que ser levada em conta, que é a influência da temperatura, certo? Por quê? O valor de capa, ele aumenta em temperatura alta, certo? Em temperatura mais alta. Então, o que acontece? Imagina que você tem aqui, dentro de um recipiente, você tem uma solução, e a gente tem alguns íons aqui. Vou desenhar dois deles. Então, como é que fica a capacidade deles se moverem? Bom, você sabe que um íon ou qualquer partícula, ela só vai conseguir se mover dentro do líquido à medida que abre espaço entre as partículas do solvente, nesse caso, entre as moléculas de água. E aí, é claro que a movimentação, né, a agitação das partículas é maior em temperatura alta, concorda? Então, num meio mais aquecido, fica mais fácil da partícula vir a se deslocar, certo? Então, o que que isso, qual é a implicação disso na prática? Você precisa, né, você precisa corrigir o valor medido de condutividade para uma temperatura padrão, certo? Então, normalmente, o que que você pode fazer? Você pode medir, digamos, hoje eu estou medindo aqui uma água mineral a 20 graus Celsius, mas amanhã, talvez amanhã esteja a 22 graus Celsius, e eu vou fazer uma medida amanhã e eu vou encontrar uma condutividade diferente. E, então, eu tenho que fazer uma correção, se eu quiser fazer um relatório depois, qual é que é a condutividade do meu produto, a cada dia, a cada lote. Bom, eu vou relatar, geralmente, né, com uma correção de temperatura já feita, certo? Posso até ter feito a minha medida a 20 graus Celsius, mas aí eu corrijo, talvez, para 25, ou de 22 para 25, ou alguma coisa desse tipo. Então, a gente tem correções que podem ser feitas matematicamente, certo? Bom, outro ponto, né, é como é que a gente calibra a célula de condutância, isto é, como eu sei o valor exato da constante de célula. Tá? É isso que, né, você tem um valor de L sobre A, mas, a gente, supostamente, né, você poderia tentar medir isso geometricamente, medindo a distância, ou pegando a informação do fabricante, qual é a distância entre as placas, qual é a área entre as placas, então, a razão entre esses dois números. Mas, na prática, gente, isso seria inviável, tá? É muito, seria muito trabalho. E, além do mais, a tua célula, ela pode ter pequenas variações ao longo do tempo. Como assim? É, a distância pode já não ser mais exatamente aquela, entre as duas placas, pode ser que tenha alguma, um pouco de oxidação na superfície do teu metal, então, a superfície já não está reagindo da mesma forma, coisas desse tipo podem acontecer, então, o valor de L sobre A que tu está enxergando, ele pode estar mudando ao longo do tempo, certo? Então, o melhor a fazer é imaginar que a constante de célula, o L sobre A, é um parâmetro a ser determinado por uma calibração. O que você faz? Você vai pegar uma solução, uma solução de calibração. por exemplo, por exemplo, uma solução de KCl aquoso na concentração de 0,001 mol por litro. Essa aí, ela tem um valor perfeitamente conhecido de K, que é 146,9 micro Siemens por centímetro, isso a 25 graus Celsius, tá bom? Então, basicamente, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma solução de calibração, um padrão de calibração como esse aí, e vou colocar num becker, e vou medir a condutância, certo? Então, eu vou daí, então, o meu procedimento, eu pego um becker, coloco a solução, pego o meu aparelhinho, coloco ali dentro, com as duas plaquinhas, então, o resultado, eu tenho um valor de C, e eu tenho um valor de K, certo? Porque é um calibrador, um padrão, por exemplo, esse de 146,9, e eu vou juntar essas duas informações, e daí eu vou deduzir, eu calculo, ou o aparelho calcula o L sobre A, a constante de célula, fechou? Então, é isso, é o processo. Vou fazer como exercício um exemplo. Eu tenho aqui um condutivímetro, e eu uso exatamente esse calibrador, que a gente mencionou, e eu encontro a resistência elétrica entre as plaquinhas de 6.605 ohms, certo? Então, o que a gente quer? queremos, 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 o valor exato, de L sobre A, certo? Então, eu já digo para vocês, que o L sobre A, desse, é aproximadamente 1 centímetro na menos 1, só que eu quero o valor exato. Então, com 4 algarismos significativos, a partir desses dados aqui. tranquilo? Então, tá, pausa o vídeo, e tenta fazer por conta própria aí. Pausou? Fez? Bom, vamos ver o que a gente encontra. Gente, o que que essa resistência está falando aqui para a gente? Ela está falando, né, enfim, aquela porção de solução entre as placas, ela está oferecendo uma resistência elétrica. E eu posso traduzir a resistência elétrica em condutância. Então, a condutância daquela porção de solução é 1 sobre R. então, isso aqui, eu vou pegar 1 sobre 6.605 ohms. Isso vai dar, calculadora na mão, isso vai dar 1,514 vezes 10⁻⁴. Ohm na menos 1. Ohm na menos 1 é a mesma coisa que Siemens. Então, eu vou dizer, né, 1,514 vezes 10⁻⁴ Siemens. Está aí a nossa condutância. Fechou? agora, eu vou pegar e escrever a equação. K é igual a C vezes L sobre A. Então, você percebe que o que eu tenho que fazer? Eu vou isolar L sobre A. L sobre A é igual a K dividido pela condutância. E isso aqui, por sua vez, eu vou calcular L sobre A é igual 1. Quanto é que é o valor do K? 146,9 vezes 10⁻⁶ Siemens por centímetro. 146,9 vezes 10⁻⁶ Siemens por centímetro dividido por 1 com 514, vezes 10⁻⁴ Siemens. Vamos ver. 1. 1. 1. 0,9703. 0,9703. 0,9703 centímetros na menos 1. Então, está aí. Nós podemos dizer que o valor de L sobre A ele é 0,9703 centímetros na menos 1. Esse é o valor exato da minha constante de célula. Fechou? Espero que você tenha encontrado a mesma coisa. Eu arredondei para 4 algarismos significativos, certo? Tinha mais casas ali. Eu deixei apenas com 4 significativos. Bom, uma vez que você calibrou a tua célula, você pode usar ela para fazer medições. Então, vamos dizer que eu tenho uma amostra de água mineral e eu quero medir a condutividade dela, determinar a condutividade dela. E o meu aparelho, eu faço uma medida e eu encontro a condutância de 209 micro Siemens. Isto é, é uma condutância de 209 vezes 10 na menos 6 Siemens. E eu quero a condutividade. Então, pausa o vídeo e faz o teu cálculo. Bora ver? Então tá. Eu vou anotar aqui num cantinho também a formação do L sobre A. que é 0,9703 centímetros na menos 1. E a equação que eu uso? Bom, k é igual a C vezes L sobre A, né? Conforme já tínhamos visto anteriormente. Então, você vai desenvolver. K é igual a 209 vezes 10 na menos 6 Siemens vezes vezes 1. Eu poderia deixar 209 micro Siemens, né? O que vocês acham? 209 micro Siemens vezes 0,97 0,3 centímetro na menos 1. Resultado? K é igual. Peraí. 209 vezes 0,9703. A calculadora está me mostrando aqui 202,79 2,79 micro Siemens por centímetro. Só que isso aí está com algarismos demais. Vamos deixar com apenas 3. porque o dado aqui 209 micro Siemens é com 3 algarismos significativos. Então, eu escrevo K igual a 203 micro Siemens por centímetro. Então, eis aí o nosso resultado final, a nossa medida de condutividade elétrica da água mineral. Certo? Então, tá. Espero que vocês tenham acompanhado tranquilamente esse raciocínio. E vocês já podem, né, também imaginar que os valores de capa têm relação com a concentração. Então, o próximo ponto que a gente vai estudar é como relacionar a condutividade que a gente encontra com a concentração da sua solução. Fechou? Então, tá. Isso a gente vai ver no próximo vídeo. Abraço. Abraço.